Agradeço a Deus por estar aqui, agradeço ao povo do meu estado que me propiciou o primeiro mandato de senadora, foi graças à coragem do povo acriano, de acreditar no impossível que eu cheguei ao Senado da República com 35 anos de idade, o pessoal disse que é 36, mas eu me elegi, Marcelo, aos 34, mas como eu ia fazer aniversário em fevereiro, não havia impedimento legal. Naquela época, bem naquela época, a senadora mais jovem do Brasil. Agradeço a coragem do povo acriano e agradeço ao povo brasileiro, que em 2010 acreditou que era possível fazer política, não pela força do dinheiro, nem pelas mentiras do marqueteiro, mas fazendo prevalecer a ideia, o programa, o compromisso com o projeto de país. E me deram quase 20 milhões de votos. Depois, em 2014, pastor Enoque, mesmo em meio a tanta desconstrução, a tanta agressão e uma eleição fraudada com o abuso do poder econômico, 22 milhões de votos. É a palavra concreta de que o povo está pronto para fazer a mudança. Ele só ainda não conseguiu em função da fraude, da fraude pelo uso do dinheiro roubado, da Petrobras, do marqueteiro, mentiroso, pela fraude da violência, do abuso do poder econômico. Senão, a mudança já teria acontecido. E, hoje, pela terceira vez me colocando aqui, diante dos meus companheiros de partido, dessa juventude bonita que acredita que é possível mudar pela força das ideias, diante de homens e mulheres experientes que jamais baixaram a guarda para qualquer tipo de transgressão em relação aos valores da ética. Pela terceira vez, diante do povo brasileiro, dos amigos da imprensa, daqueles que estão nos acompanhando, candidata a presidente da República. Depois de uma reflexão profunda, de chegar à conclusão de que nunca foi tão necessária essa decisão de estar aqui hoje, pelo momento que estamos vivendo, o momento que não é de celebração, é claro, é de tristeza por um lado, um ex-presidente da República, que poderia estar apto para fazer o que bem quisesse na política, sendo interditado pela justiça por erros que cometeu. Isso não deve ser motivo de celebração. Mas, por outro lado, é uma sinalização de que nós podemos começar a ter esperança de que está se iniciando um tempo de que a lei será igualmente para todos, se e somente se nós dermos continuidade a esse processo e que não se permita mais que os renans, os aécios, os padilhas e os temers fiquem impunes sob o manto do foro privilegiado. Se eles continuarem impunes sob o manto do foro privilegiado, nós sequer começamos, sequer começamos, porque não podemos ter uma justiça que tenha dois pesos e duas medidas. Quem não se lembra do senador Renan Calheiros, amotinado dentro do Senado, desacatando a mais alta corte do país? Quem não se lembra do senador Aécio Neves, que deveria ser afastado e com a cumplicidade, inclusive daqueles que se diziam de oposição a ele, permanecendo no cargo, porque está escondido atrás do foro privilegiado? Quem não sente a dor de ter mais de 200 deputados e senadores investigados na Lava Jato, escondidos atrás do foro privilegiado? É um dia em que começamos a ter esperança, mas é apenas o começo. É preciso que se transformem as conquistas em direitos, em procedimentos, combinando o julgamento em segunda instância com o fim do foro privilegiado. Essas duas coisas têm que estar juntas. E como eu digo, com uma visão de justiça como reparação. Justiça como reparação, meu querido pastor Daniel, que está aqui. Justiça como reparação. Justiça não pode ser vista como vingança. Ninguém deve se regozijar, como disse a Heloide Helena, com o que está acontecendo. Empresários são para gerar empregos, produzir para a sociedade e não para serem transformados em corruptos, em corruptores. Políticos são para servir ao interesse público e não para serem corrompidos em nome de projeto de poder pelo poder. Não queríamos que nada disso estivesse acontecendo, mas infelizmente aconteceu. E estamos aqui diante de um país e de um momento que é triste por essas coisas e mais triste ainda pelo sofrimento do povo brasileiro. Doze milhões de desempregados, quase 13 milhões de desempregados. Aqueles que saíram da pobreza extrema com o Bolsa Família já voltaram pelo desemprego. Mais triste ainda para a população que vive em cidades sem saúde no momento em que mais precisa, sem educação para que seus filhos tenham igualdade de oportunidade e poder sonhar com algo bom para suas vidas, que seja melhor do que seus pais estão passando e passaram. Eu sei o que a educação pode fazer por uma pessoa, como disse a Heloísa, como diz o nosso senador Cristóvão, que ontem estava aqui conosco. A educação fez um milagre na minha vida. E é por isso que eu estou aqui. E é engraçado que gente da nossa origem, às vezes tem que provar que pensa, às vezes tem que provar que é inteligente, às vezes tem que provar que isso que é aquilo ou outro. Não é hora da gente ter que ficar mais provando nada. É a hora do povo fazer a sua escolha. Porque nós estamos vivendo um momento triste de que não tem emprego, não tem saúde, não tem educação, não tem moradia, não tem saneamento básico. Mas também não tem um país crescendo para gerar e recuperar os empregos que são necessários. É preciso que a gente pense como é que vamos fazer para sair dessa crise, recuperando, em primeiro lugar, a credibilidade. Só vamos recuperar a nossa economia recuperando credibilidade, credibilidade política, credibilidade institucional e, sobretudo, legitimidade. O Brasil é um país que tem grandes possibilidades de investimento, mas não tem segurança jurídica, diz muitos. Não tem segurança política, não tem segurança ética por tudo o que está acontecendo hoje. É preciso que a gente inaugure um novo ciclo e que a recuperação da nossa economia se dê, em primeiro lugar, em cima de um compromisso inarredável de que vamos, sim, equilibrar as contas públicas, de que vamos, sim, equilibrar as contas públicas da nossa macroeconomia, de que vamos, sim, criar um ecossistema saudável para que os investidores possam se tornar prósperos, mas também posso aumentar a sua competitividade, mas sem abrir mão dos compromissos sociais, sem abrir mão de que os jovens precisam de escola pública de boa qualidade, de que as mulheres precisam de creches para deixar os seus filhos, de que as crianças, como diz Heloísa, precisam ser estimuladas na idade certa para que não se tenha no futuro o que temos hoje, os nossos jovens sendo tragados pelo tráfico, pela violência e 30 mil deles sendo assassinados todo ano. Vamos, sim, buscar um novo ciclo de prosperidade, mas sem achar que para ter uma agricultura próspera, vigorosa, fundamental à nossa economia, responsável por nossa balança comercial, mesmo em momentos de crise, ter desempenho positivo, mas que isso não precisa destruir as florestas, não precisa destruir as nascentes, não precisa destruir o solo, podemos aumentar a nossa produção por ganho de produtividade, e já temos uma empresa que é um sucesso, a Embrapa, que diz o Brasil pode dobrar a sua produção sem precisar derrubar mais um pé de mato. A sociedade brasileira vive um momento justo de indignação, está indignada com razão, Pedro Simão, está indignada com razão, porque tudo o que está acontecendo dá a ela a sensação de que não tem para onde interessar os problemas, que não tem para onde encaminhar as soluções. Imagine o que é alguém indignado contra a corrupção e entregar um manifesto no Palácio do Planalto com um presidente que deveria estar sendo investigado e punido, sete ministros igualmente investigados. Imagine o que é aí falar do sofrimento do povo sem saúde e educação por causa dos bilhões que foram desviados, com 200 investigados no Congresso Nacional. Imagine o que é no assassinato de Marielle e fazer uma manifestação na frente do Palácio da Guanabara e nada é a mesma coisa. O povo está indignado porque parece que não tem um endereço e precisamos recuperar a possibilidade de endereçar os problemas e as soluções. É por isso que o compromisso que assumimos em 2010, 2014, quando iniciei com o Eduardo Campos e por uma tragédia tive que ser candidato à presidência da República, de que o nosso compromisso continua de pé, necessário e atual de inaugurar um ciclo de política em que se mantêm conquistas, independente de quem sejam os governos. E, nesse caso, o plano real é uma conquista do povo brasileiro. Os programas de transferência de renda são conquistas do povo brasileiro. Temos compromisso em transformá-los em conquistas da sociedade. Não precisa nem inventar roda. Basta fazer as melhoras necessárias para que tudo isso se combine com dignidade para a maioria das pessoas. Esse compromisso de corrigir erros e, portanto, não devemos arredar pé de que o Brasil continue sendo passada limpo, tendo a justiça, como disse, não como vingança, mas como reparação. O compromisso de encarar o desafio de um país que se desenvolve, mais com respeito à sua diversidade cultural, à sua população indígena, aos seus quilombolas, com respeito às mulheres, com respeito aos negros, com respeito à comunidade LGBT. Esse é o compromisso que temos que assumir e ele continua de pé, como sempre esteve. Agora, chegou um momento. Ele é decisivo para nós, porque vamos ter as eleições de 2018, não como foram as de 10 e de 14, em que não sabíamos a metade da metade do que estava acontecendo. O nosso programa de 2014 sinalizou que tínhamos problemas, pagamos um preço caríssimo por isso, mas não tínhamos noção do tamanho do problema que tínhamos. Agora, nós sabemos. E a sociedade vai voltar conhecendo a verdade. E o nosso grande desafio é o que fazer com essa verdade. Agora, nós sabemos quem é quem. E ética não é para ser usado como bandeira, é obrigação. Defender o funcionamento correto das instituições é obrigação. Proteger os interesses da República é obrigação. E a população tem agora a verdade. Que Deus nos ajude a que essa verdade possa nos levar a outros caminhos e outras maneiras de caminhar. Porque, com certeza, não dá mais para sermos o país que tem a maior riqueza em termos de biomassa, de área insolada, com insolação, de ter grandes fontes de geração de energia do vento e continuar apostando em cavão, petróleo e gás, como se não tivéssemos o grave problema das mudanças climáticas. Não dá mais para ser o país que assina os acordos internacionais de defesa dos direitos humanos e ver jovens sendo assassinados, mulheres recebendo salários menores para posições iguais dentro de empresas ou mesmo até em funções públicas. Não dá mais para os índios, os quilombolas, não terem suas terras demarcadas. Não dá mais para empresários serem achacados para que os projetos de poder sejam indefinidamente continuados. Não dá mais para subir a rampa do Palácio do Planalto e, em vez de se comprometer em trabalhar de manhã, de tarde e de noite, durante quatro anos para acabar com a pobreza, para ter educação de qualidade, saúde digna, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, controle da inflação, recuperação das finanças públicas. Não dá mais para subir e dizer que o projeto é de 20 anos, é uma corrida de quatro por quatro. Não dá mais para ter reeleição e, em vez de fazer o que é necessário para a nação, fazer o que é necessário para se reeleger. Não dá mais para trocar projeto de país por projeto de poder. Sou candidata a presidente da República Federativa do Brasil. Pela terceira vez, em legítima defesa, em legítima defesa da democracia, da alternância de poder, da justiça como reparação, da refundação da República. Vamos refundar a República para recuperar dignidade para as pessoas não viverem em miséria, dignidade e ética para a política, prosperidade econômica. Vamos lutar para que esse país possa ser o país em que nos orgulhamos de dizer que somos uma república. Não dá mais para querer mudar e não mudar. 2018 chegou! Viva o Brasil! Viva a cidadania! É a sociedade brasileira que pode fazer um grande gol de fraco. Só a sociedade brasileira pode ser vitoriosa. Não apostam no dinheiro, no marqueteiro, nas estruturas. É uma sociedade que aposta numa nova postura. Não dá mais! Não dá mais! Viva a cidadania! 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 Viva a cidadania!